E agora sim! E agora sim! Começou! EG e Fúria! Fúria e EG! Fúria é o Brasil! Event! Fili! Arte! Yuri! Ronda! E ele... Cá... Será tu? O Arte já tocou o terror, o Tarik já... Nossa, o Tarik, ele cagou no Ronda. Eu nem vi o que ele fez, mas eu sei que ele cagou. Toma você! Toma você! Mano, todo pistol de terra e da Fúria, alguém faz essa jogada de DM, né, velho? Alguém faz essa jogada de DM... Todo pistol... Calma! Plantou... Bracinho, 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 bracinho... Bracinho... Pulinho, bracinho... Aí... Pulinho... Pichada... Olê! 1 a 0 para a Fúria, sem novidades, o time da Fúria... Mano, cacerato muito forte, o Vini sorri, ó... Ó... Toma! Não, agora, ó... Toma! Aí, toma! Toma, toma! Toma uma só em você também! Aí, uma só! Que beleza! A Glock e a curta distância, ela é muito forte, velho! Aí, os caras... Porra, aí, ó... Cara! O... Faltou alguém pular, né? Alguém pular, velho! Se você não tirar a mira desse cara, se todo mundo tentar matar esse cara... Esse cara, ele é duro, velho! Um a zero! Um a zero! Comprou bastante coisa, velho! Olha o time da... 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 EG, velho! Os caras puxaram... Três... Três... Três MP, foda-se! Com colete um... Round perigosíssimo, velho! Perigosíssimo, ó! O Art já foi... Tomou uma escaltada... Varado, né? Quarenta e quatro de HP... Cinquenta e seis, na verdade... Tirou quarenta e quatro... Vem uma HE... O cacerato, ele tá fazendo aí, ó... A observação... Ó... E aí, ó... Ó... Como um gato... O Breeze vem, mata dois... O Art passou, ó... Opa! O Art falou... Calma! Calma! Tem um cara aqui em cima... E ele sabe! Três... 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 O round ficou difícil... O Breeze... Ele pegou uma AK... Nossa... Nossa... Velho... Round dificílimo, velho... O Breeze pegou três kills no round, velho... O Fini... Ele não vai olhar o... Opa! Toma! Calma! Aí, qualquer arma que ele vai tirando é importante! Calma! Não... Beleza! Ele tá com a C4... Vai pro Cat? Não, vai... Não sei... Não vai dar tempo... Melhor não ir não... Não! Arma na mão, cara! É uma zona de conflito de guerra, velho... Ah, não, velho... Foi sem arma na mão... E aí, a gente deu AK... Um a um... Tudo igual, velho... Ó... O Breeze, ele colou de patinete... Aí, cara... A segunda aqui em cima do Honda foi de graça, velho... E essa aí, ó... Nossa... E aí, o Zelão aplaude... O Zelão falou aí... Eu confio... A bandeira do Brasil no peito... O Zelão é Brasil também, né? A gente força... Já tem AUG... O segundo ponto... A gente precisava muito dele... Lá... Vamos lá... Acredita, velho... Sério mesmo, velho... Vai queimando demais... O Honda tomou a Molotov inteira... Ninguém apagou do time da FURIA Molotov... O Yuri vai passando... PAUSE 5 Força Work... Até mais... O cara tá lá, velho 2x1 O time da EG vira Vai seco nosso O jogo começa a ficar, mano Mas, cara, terceiro mapa, velho Só ter calma, velho Ter calma Terceiro mapa, só ter calma Não vai seco nada, velho Quem tem ali, dropou Tem AK, o Yuri, o Art, o Honda Três AK, uma Eagle, uma CZ 5x5, comecinho de quarto round A Fúria vai ter que achar espaço, velho A Fúria vai ter que... Ai, ai, ai Beleza, Yuri Nossa Tem uma... Tem duas armas pra pegar lá fora ainda, mano Nossa, olha que kill de graça pro Serk, mano Que kill de graça pro Serk, mano 4x3, o time da EG Vira aí o round Ele tá atirando O Yuri tá atirando ali na AK Pra jogar pro Cacerato Agora o Cacerato descola a casinha O Yuri já sabe que tem embaixo do Cat O round ainda tá bem difícil Pro time da Fúria O Cacerato vai ter que começar a trabalhar Esse round aí, velho Vai ter que começar a trabalhar Achar o Breeze Que tá com pouca vida Que também tá tentando se esconder um pouco É isso aí, Cacerato É isso aí É isso aí que a gente quer, velho E aí tem arma Olha lá Toma aí, ó Toma, que arma? Toma E aí já escutou Sem tempo, né Sem tempo de E vai voltar Bombear, velho Caralho, Iran Você travou o cara, irmão Contra-terrorista Ganha Ué Tá difícil, velho Não, não dava pra plantar Esse pá, velho Não dava Mas eu tava achando Que, tipo assim Sei lá, velho Com muita fé Daria Mas aí depois Não deu Mas a gente vem de duas AK Scout CZ É, nós não pode perder Esse mapa não, Fúria Faz isso com a gente não, velho Faz a smoke O time da Iran Ele fica desconfiado Se tá passando produto Se não tá Ele não tem certeza aí Até o momento Quem que tá indo Na rampa Tá o Tarik O Tarik Ele é um cara Perito Em fechar o bombe sozinho Olha a posição do Tarik Ele tem vantagem Aí no Pixel Ele vai surpreender Olha aí, ó Ele tá Ó, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Ó, ó, ó Já deixou o primeiro passar Já deixou o segundo passar Ele falou Vem comigo Vem comigo 3x3 O Iran Nossa, mano O cara abriu a porta Ele apareceu Tava com pouca vida 3x2 Cai o Honda Tá tudo na mão dele, velho Hoje tem, foda-se Hoje tem Comprar de novo Comprar de novo, velho Temos dinheiro Tá 4x1 Comprar Quanto é bom fazer de TR? Mano, pelo menos um 6, velho Pelo menos um 6, velho Pelo menos um 6, velho Pelo menos um 6zinho Aí é sempre bom, velho 4x1 Um Fúria A gente vem galhar Pra ter bastante utilitária Duas AKs Temos que começar Não tem tanto dinheiro O time da EG, né De caixa Mas é uma quantia considerável Aí num 4x1, velho Tá começando Levando em consideração Também que a gente ganhou O pistol O jogo tá muito difícil Pra gente Esse comecinho de terceiro mapa O Art vai fazendo a passagem O Stanislaw Tenta achar Algum jogador O Honda É o Lurker Que vai pegar aí, ó Algum espaço No bombear Beleza, Honda Ele já tá esperando Ganha a parte do miolo A B é nossa C4 vai ser plantada 3x3 Mano Valoriza esse 3x3 Vini, Cacerato e Yuri Valoriza O Yuri sabe que vai vir Jogador pela rampa O Cacerato Tá na disposição ali Do Breaking Bad O Tarik vai chegando Os 3 é pela rampa, velho Tem Flash Tem Molotov Tem bastante coisa Pra atacar o time da EG Eles tão passando, velho Tão passando, ó Ó, deram espaço Deixaram passar Tem que tomar Beleza, Yuri Beleza 1x1 Aí o Tarik comemora Ele tinha Smoke Ele ainda fez uma Flash Pra quando O Cacerato Abrir a porta Ele ainda ficar cego Tá dando tudo errado Até o momento Tá dando tudo errado Até o momento Aí tá dando tudo errado Olha Pelo amor de Deus Ah, se a fúria ganhar Eu faço outra dancinha Meu rei pode até escolher Faço outra dancinha, velho Ah, mano Já caiu Foi logo 3 O Vini O Yuri O Art O Breeze É o único que morreu O Stanislaw Tá com 23 de HP Beleza Olha aí, ó Ó Ó Tem um cara em cima disso Beleza Olha aí Olha aí 2x4 Já vira 2x2 A C4 Tá na mão do Stanislaw Mas veio Uma smoke aí, ó Providencial MA Molotov O Cacerato Já furta Aí o dispositivo Explosivo Cacerato e Honda Uma kill pra cada um Taric Stanislaw Stanislaw com 23 de HP Beleza É Tem que respeitar o Taricão Ó Humilha ele, Cacerato Humilha ele, Cacerato Humilha ele, Cacerato Beleza Boa 5x2, velho Temos um acordo, velho Temos um acordo Aparentemente, então Temos um acordo, velho Não Aqui na boquinha da garrafa, mano Orra Né Essas dancinhas de tic-tac Acabou o dinheiro, né Da EG A base tá legal, mas Ah, não, mano Ah, não, cara Porra Até tu, Blast O Art tá com 5 de HP Esse round é importantíssimo Por quê, velho? Porque round quebra pros caras Tem Ó Tem a A SMG aí Do 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 Procurando Nemo Tem Tem Ou é aquele Monstros S.A. Tem, mano Tem Eagle na mão do Tarik Tem famas Nessa posição do Ethan Você vê que o cara Veio o pezinho primeiro É, pô Você tem que abrir direito Ali, ó Beleza É isso, ronda É isso 4x4 Tem 3 jogador Totalmente aí, ó Contundido Caiu os 3 Sobrou só o Vini 1x4 Situação difícil Melhor É Não sei se o Vini Vai ter a paciência De guardar esses 40 segundos Não, não é GG não, velho Não é GG não, velho Não, velho Valeu de escolar mais uma W, né? 6 EG 2 Fúria Ai, velho Tá difícil, viu? Tá difícil, velho Tá difícil, velho Só pro Jeffrey Muito obrigado aí pelos 7 meses O Neto JC17 O Mingots Live Com Zika DMTW Olha Nuke é full CT, gal Eu sei, velho Eu sei Por isso que eu falei Um 5 de TR aí é legal 5, 6 de TR Ué Pode não tá tendo muita trocação não, mano Hoje a gente teve aquela nuke emocionante também do time da Liquid vs Nave Toma Que isso Que bala do Vini, hein? Que bala do Vini, mano Tava 10x0 pro time da Liquid E a nave virou, né? E pra depois perder, mas virou 7x2 7x2 E aí, ó O Vini começa a sentir Pause, tânico rolando Perdeu, tá fora Infelizmente aí Alguém deixa A casa da Blast Hoje, velho Alguém deixa a casa da Blast Hoje É, eu sei que São muitos participantes Eu sei que o programa começou agora Mas hoje O primeiro O primeiro participante Vai ter o primeiro time Que vai deixar a Blast, velho Lá vem Aí, acelerou, hein? A Fúria mudou o ritmo Faz Uma quebra aí Quebra a porta Entra Já tem jogador O Arte Já tá aí no Breaking Bad Da B Estão esperando Algum vacilo do Tarik Vai ser interessante São 3 caras na Smoke O Tarik, ó Toma O problema é que o Yuri Acabou morrendo Mais a vantagem O Vini ficou com 4 de HP 4x4 Não sei O espaço que a Fúria descolou No mapa É interessante Não tem ninguém Do time 10G No Bombe B A B é nossa C4 plantada Da Arte Vini Com pouco HP O Honda Vai ser importantíssimo Olha a posição do Arte Muito safado Velho, ó Beleza Ele ainda pegou um 3x2 Vini com pouca vida Cacerato vai ter que Mano Cacerato vai ter que Ganhar aí A trocação do Cerque Torcer pro Vini Pegar pelo menos uma kill Ali no elemento surpresa Ó Ó Meu Deus do céu Pelo nome Nossa, mano A flecha bateu errado Não cegou, mano Olha isso, mano Nossa, velho Foi por quanto, ó Ainda são Nossa senhora 8x2 Cara, 5 pontinhos, velho 5 pontinhos, velho 4 pontinhos 5, velho Esse 8 engana, tá? Esse 8 engana Beleza 1x1 Cai o Stanislaw Nossa, pouca vida No Arte e no Yuri, velho Pouquíssima vida No Arte e no Yuri, velho A C4 tá lá dentro ainda Vai ter que trabalhar Ficou difícil O... O... O dinheiro da EG Tá quebrado, velho Se a gente consegue Fazer esse ponto A EG Ela tem que fazer eco Ela tem que forçar tudo Então, mano Ah, tá 10x0 hoje pra... Pra Liquid O Cranianinho Barra Russinho Não desacreditou, tá ligado? Ah, eu te pergunto Nós vamos desacreditar, velho? Eu não vou Eu não vou Tá dando a volta O Arte tá dando a volta, velho O Yuri Mano, o Yuri Segura as pontas, Yuri Segura as pontas Segura as pontas O Arte já tá ganhando espaço Beleza, Yuri O Arte já tá em cima lá, ó O Arte falou Mano, o cara não tá no bomb não, ó Pênalti Olha o dinheiro, ó Olha o dinheiro da 10G 8x3, viramos um 2x4, né Viramos um 2x4 Ali o 2x3 2x3, acho 2x3 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 Nossa, essa foi a kill, velho Essa foi a kill, velho Beleza, velho Podia... O Serc podia ter morrido, né O time ainda não quebrou, velho Por ter guardado essa AWP Os caras tem AW Decidiram comprar tudo 8x3 A gente vai de pontinho em pontinho Tem o avanço fora Aí do Stanislaw Né Nossa, o arruxou tudo de AW, Arte Porra, mano Você é muito cachorro, Arte O cara arruxou tudo de AW, tá ligado, velho? Ele não tá nem aí pra nada, velho Ele não tá nem aí pra nada Toma Olha o Serc também, velho Olha o S... Ah, não, mano Ah, não, mano Ah, mano Vale a pena guardar Essa K, viu, Yuri Cara, vale a pena Você guardar essa K Sentar aí no duto Ficar aí suave, tá ligado, velho? É exatamente, velho A gente tem 40 segundos Aí vai trocando ideia, velho Felipe, obrigado pelos 1500 bits, viu? O Frolin, seja bem-vindo O Vinun Diniz O Ketim Black O Tonis Jogada muito bonita do Serc, velho Muito bonita, velho É, eu não vi quem tava ali de Mach 10 Mas a hora que o Serc pegou aqui O cara tinha que ter... Ele tinha matado o cara da MP4 Ele tinha que ter ido pra cima do Serc, velho Deu espaço pro Serc ali Puxar o USP Matar ele depois E depois matar o outro cara, velho O Honda Então, mano Ah, e aí os caras descolaram Tá aí, ó Com o dinheiro de novo, velho E agora o time 10G Fica numa situação Que é o que eu falei Tá 9x3 O time que tava 10x0 Num, 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 ó Ó, ó Ó Agora tinha que ir Nossa, ó Nossa E aí o Celão foi lá Então, ó lá Dá um beijo, né Pode Seguindo as normas aí Da ABNT A gente comprou também Força o que tinha pra forçar 9x3 Vambora, velho Pézinho pro arte O Serc tá só de olho aí Na parte de fora Tá atrás aí do galpão Atrás do container ali do galpão O Stanislaw Faz um certo barulho Ali na parte do fora Eu não sei se o Iran Conseguiu escutar O arte vai passando Pra debaixo do terra, ó Beleza Um por um Não é, né O ideal seria não ter morrido Mas aí Se morreu um Matou um Até que tá beleza O Honda Vai olhando O cacerato tá dentro Da parte ali da portinha O Honda tá evitando Algum avanço pela casinha O Vini ainda tá de eagle O cacerato tá de mech 10 Beleza, Yuri Beleza, Yuri Tem a K aí pro parça Cadê? Cadê? Cola nele, Vini 30 segundos Tem dois ainda na A A gente passou pra B A C4 vai passar pra B A C4 vai passar pelo secret Pra B Nossa, Yuri Tentou matar ainda, velho Nossa, cacerato aí É muito ruim de mech 10, cara Cola na rampa Tenta aproximar aí O cacerato vai ter que surpreender Vai com ele, Vini Vai com ele, Vini Vai com ele Não, ó lá Esse é o cacerato vai ter que surpreender O cacerato vai ter que surpreender Vai com ele, Vini Obrigada, Yuri Olha, ó lá Eu vou ter que surpreender 10x3, 10x3. O Honda ainda deixou com 39, velho. O Honda acertou dois tiros, velho, no Iran. Dois tiros no Iran, velho. Ah, mano. Não sei como o Yuri não acertou ali, velho. Tu, tu, tu. E aí o Motolink, né, velho. Mostrando aí as imagens da Fúria. Cara, vamos fazer mais dois pontinhos, 10x5, velho. 10x5, tá ligado, velho? 10x5, velho. 10x5, velho. Eu tô muito pá, velho. A Fúria aqui, ganhando o perdendo, tem que jogar o CS dela também, velho. Beleza, é isso, Arte. O Arte pega a primeira aqui, o Yuri a segunda. O Stanislaw. Ah, o Brice, Brice. Beleza. 2x1. Tarik contra Yuri Kacerato. Round importantíssimo. A EG não tem tanto dinheiro pro último round. A C4 tá vindo plantar. Lá vai Tarik. Tarik agora, neste momento, está pensando tento se consagrar ou guardo pro último round. A dúvida é cruel, a dúvida é grande. Ele vai procurando espaço aí pelo rádio. Vai preparando aí pra, se por acaso, encontrar com algum jogador. Você vê que ele é experiente. Arma sempre na mão. Aí, ó. Já pega o Yuri despreparado. Chega agora a flechizinha. É ele contra a Kacerato. Tudo foi desfuso. Contra-terrorista ganha. Mano, aí, eu vou falar, velho. O Yuri veio da casinha. Para a mira. Dentro da casinha. Para a mira. O Kacerato tá ali, do lado do duto. Tá ligado, velho? Eu não sei se o Yuri ia matar o cara. Mas, pelo menos, ele ia morrer de costas, velho. Toma. Calma. Cara, 11x3, velho. Dá pra... Olha aí. Vem. Calma. Vem. Vem. O mapa é muito CT. A gente viu hoje isso acontecer. As portas F ali para as duas portas que já foram de base. O Cerc tá esperando o Lurker. Não tem Lurker aí. Não tem, né? O motivo para a Lurker descer aí. O Ronda vai esperando. Vai tomando a trocação ali, ó. Ó. O pessoal tá aí, né? O pessoal tá, mano. Cai o Iran. Cai também o Stanislaw. 11x4, velho. Ah, tem jogo, viu, velho? Tem jogo, velho. Ó. 100. 11x4. 11x4. Ganhou o pistol, eu sou mais 5 de CT que o pistol ganho do que 11 de TR, velho. Cara, 11x4, placar normal, velho. Placar normal, velho. A questão aí é o pistol, velho. A questão aí é o pistol. Aí a questão é o pistol, velho. O mapa é CT ou TR? O mapa é o que ele quiser, né? Um salve pro Siki. O Kevin. Kevin, contudo. O Estudando Agora. Salve. Acredito que você não tá estudando agora, né? O Cauês, o Soros, o Sagrava. Não sei que você esteja estudando aí o jogo da Fúria. Sacrifico o chat. Mano, a gente chegou numa situação que aqui o chat, ele é insacrificável, quase, né? Porque, é... Mano, o chat é... Salve, Gal. Amíba está em primeiro no ranking de RMR do, porém, estará jogando os Camps. No e mesmo assim, eles terão direito de ir para o Major pelo ranking da Manda. Um abraço para o Diego de Avaré, São Paulo. Diego, uma pergunta interessante, uma pergunta inteligente aí. O RMR só conta os campeonatos que dão pontos do RMR. Então, eles vão continuar tendo direito, caso, no próximo campeonato RMR, que seja feito aqui na América do Sul, o MIBR venha jogar aqui, saca? Se ele jogar um outro campeonato RMR em outra região, aí ele vai estar zerando os pontos dele da região que ele estava, né? Os pontos só valem para aquela região. Não sei nem se zera, mas é assim. O time, ele faz os pontos daquela região. Esses campeonatos tipo Blast agora, não dá ponto do Major. A Valve não se importa com isso, saca? Então, a única coisa que o MIBR novo vai precisar fazer é vir jogar o próximo campeonato RMR aqui na América do Sul, velho. Salve, Gal. Salve! Dois meses, TMJ. Tamo junto. É, tipo, vai ser Tribute to Major? É difícil. Boa, Gal. TMJ, salve para Alfenas MG. Salve Alfenas, Minas Gerais. A Valve, a Valve, ela vai fazendo sempre um rodízio de organizadores. Salve, Gal. Trabalhei na manquinha e lembro de tu. Olha aí. Olha aí, obrigado, olha aí. É, eles, eles vão fazendo rodízio. Salve, Gal. G3X. Salve. É interessante, é tão doido, né? Se você parar para pensar, não ripou só o Rio, né, F. Não ripou só o Major no Brasil, F. Ripou também a ESL, né? Porque o Major, o próximo Major, quem ia... Olha aí, faz massagem. Quem ia organizar o próximo Major é a SL. E agora, quem vai organizar o próximo Major é a PGL. Então, até nessa daí, até a ESL rodou, velho. A ESL vai organizar, vai ter que agora esperar, velho. Contou a vez, velho. Contou a vez, velho. Mano. Nossa. Beleza, cacerato. Calma. Beleza. Valoriza. Exatamente, ó. Agora dá vida, porra. Isso que eu quero ver. Começa a dar vida agora. Nossa, olha onde está o Tarik, mano. Ele marotou, velho. Como é que o Tarik me aparece aí, velho? Marotou nada, velho. Beleza, 11x5, velho. Sobrou até para o cara que estava sentado na briga, né? Você vê como é perigoso? Você vê? Numa briga, o cara está com duas armas na mão, você está ali sentado, vai sobrar para você, velho. Você vê F, velho. O cara estava ali só sentado, velho. Ele tomou uma ali também, né? Por isso que falam, velho. Quando você vê briga, você corre, velho. O cara não está nem de pé, velho. O cara não está nem com uma arma na mão, ele saiu tomando, velho. Vambora, velho. Essa é a realidade do Braz, isso daí, velho. Quantos já não foram assim, velho? Sentado. Começou a briga, o cara continuou sentado. Falou, mano, vou ficar aqui, não é comigo. O cara que está assustado na briga, o cara vai distribuir para tudo que é lado, velho. Toma. Aí. Ah, voltou essa palhaçada agora dos caras ficarem parados esperando. 11x5 é jogo, viu, velho? 11x5 é jogo. 11x5, cara. 11x5 é muito jogo, velho. Muito jogo. O Arte, ele fez o Eco-USP para no próximo round ele poder ir de AW. Então, se preparem para o Arte de AW fora, avançando no container ali do fora. E é isso, velho. Guerreiros do Eco. Ah, ele tem que plantar, gente. Os caras deram a volta. Olha aí, velho. Isso é um absurdo. Os caras vão plantar. Não plantou. Está plantando. Como é que os caras conseguem me achar um plant desse? Não. Beleza. É só o CERC. Ainda deu HS no Vini. Tranquilo, tranquilo. O Arte descolou ainda. Ó, ó, ó. Denied, né? The Rejected. Aprendi essa no NBA 2K. Rejected. 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 11x6. AW na mão do Arte. Do Albereta na mão do Pistoleiro Maluco Vini. Ah, não. M4, né? M4. Então, round do jogo aí para a gente, velho. Round do jogo aí para a gente, velho. Lá vai o Arte. Meu pai amado, velho. O Arte, ele traumatizou, velho. Eu estou traumatizado, velho. Eu estou, velho. Eu estou traumatizado. Essa é a realidade, velho. O torcedor, ele está... Não é? Não está mais? Você já não viu tudo rolê? Tipo, nossa, ele vai lá e aí daqui a pouco... Eu estou traumatizado, mano. Eu estou, mano. Adulto Arte, né? Uma bela avançada aí no miolo. Encurta, encurta, Cacerato. Encurta, encurta. Beleza, ó. Nossa. Bela, mano. Um belo domínio, redomínio aí do miolo. Nossa, só que aí é que está, né? O cara está na smoke, dá smoke, com o pezinho na smoke. Isso daí, ele está olhando só a plataforma. Vem agora. Ó. Beleza, Arte. Beleza, Arte. Beleza, vi não. Ah, matou cego, cagou, jogou merda na cara do Cacerato 2x2. Não é possível. Meu Deus. Ele não viu. Tá, tá escutando. Ele escutou, ele escutou, velho. Acho que os caras escutaram ele. 4 de HP, o Breeze, velho. O Stanislaw matou o Cacerato cego. O Breeze foi trocar tiro lá com o outro. Ficou com 4 de HP. Não, cara, não está sendo para ser, velho. 2x2, 12x6. Vamos ter que fazer um eco, eu acho, ou forçar se quiser usar aí, velho. Ó. 4 de HP, mano. 4 de HP, velho. Tomou dois tiros, ficou com 4 de HP, velho. Ó. Uma Eagle na mão do Yuri. 12x6. Vamos para o 13x6 e aí fazer round a round, velho. Round a round. Tá difícil. Neste momento, a gente vai dando adeus aí a Blast, velho. 3x6. 4x6. 4x6. 3x6. 4x6. Eu tô só, mano, só observa, velho. Ó, vem, velho. Entradinha A, não tem ninguém nosso no bombe A. Caiu o Arte, que era o que tava observando ali. Vai fazer o Plante. Aí agora é tentar descolar alguma AK aí dos caras. Alguém que for tentar pegar uma aqui e conseguir fazer aí. Vai chorar a Gal. Ah, não vou, mas eu fico triste, velho. Eu fico triste porque existe, né? Existe o mundo. Porra, velho. A gente ganha 10G, velho. E ali na minha, né? Olha. Cara, esse time jogou muito bem contra a G2, velho. Muito, muito bom contra a G2, velho. E aí o CERC na sua tela. Calma, velho. Vamos ter calma, velho. O Arte tem um plano aí. O Cacerato tá olhando. É fazer, começar a acreditar. Ah, 13x6, aí de repente aí... É que é foda, velho. Porque o 11x6, se viram 11x7, era eco dos caras. 11x8, pá, e tal. Aí tá muito próximo, velho. Agora começa a estar distante. Mas vai ter que trabalhar, velho. Pausa e tárnico aí do time da FURIA. A gente vem aí pra mais um round, velho. O Ronda tá com sono? Não tá, velho. Moleque novo, como é que tá com sono, velho? Maluco se entupiu de energético, velho. Porra, como tá com sono? Não tem como tá com sono, não, mano. Olha o Zelão. O Zelão tá, mano. O Zelão tá, velho. Tá ali, velho. Não temos muito assim. Tem uma MagS7 no Cacerato, velho. Tem uma MagS7 no Cacerato. Uma W no Arte. Vem se bobear alguma coisa rápida aí do time da FURIA. A EG, existe o mundo que a EG tá 13 a 6. Os caras falam, quer saber? Vamos acelerar. Várias HE no Arte. Flash no Arte. O Arte tá dentro de uma Smoke no fora. Eu já tô em choque, velho. Nossa, eles vão no Cacerato que tá de MagS7 na rampa. Ele faz a Smoke. Toma. Ai. A rampa é deles. O Cacerato fez a dele. Tem a Smoke agora na cara do Yuri. Ele vai sair, tentar. Não conseguiu sair. Vem a W do Arte na Double Door. Normalmente o pessoal tá estourando essa porta dupla aí. Errou o tiro Arte pra cima do Cerco. E a B é deles. Não sei se vai resolver guardar ou não. Bagunçou o jogo, velho. Bagunçou, velho. Se bobear aí é guardar, velho. Aí com a 4% aí o bot mamador aí, velho. O bot mama 2%. Aí o bot mamador aí, velho. Clemência. 14 a 6 força tudo, velho. Aqui agora é só por um milagre, velho. Aqui é só por um milagre, velho. Aqui é só por um milagre, velho. 14 EG, 6 fúria. Tem AUG na mão do Arte. O Arte nem foi pro fora ainda agora, velho. Ou foi, foi, foi. Ele tá lá no galpão agora, o Arte, velho. Caiu. Mano, calma, velho, calma. O Uri vai passando. Ele pegou a posição aí. Essa posição é interessante, né, velho? Ele faz essa posição aí ontem. Pegou umas kills aí. O Nico também deu aquela judiada, mas é uma posição boa. 14 a 6. A gente vem, velho. Ah, o Ratão Velho. Tô só ouvindo os latidos do Ratão Velho, velho. O bicho, quando vai latir, parece que vai engasgar e virar óbito, velho. Olha lá. Vocês não devem estar escutando, mas eu tô escutando. O bicho já tá puto, velho. O Ratão Velho já tá maluco também, velho. O Ronda... Será que ele tá de burst ali naquela distância, velho? Mano, é aquilo. Ainda não é, né, velho? Ainda não é... É, ficou difícil pra ser, Ronda. O Tarik leva Yuri, senhoras e senhores. O Breezy leva o Cacerato. E aí o Vinyo vai ter que guardar aí. 1% de chance, velho. Olha aí. Mano, 15x6. Eu vou tentar zicar, né? Porque perguntaram. O próximo, se por acaso a FURIA vier a perder mais um round aí e não levar pra prorrogação. Dia 25, né? Daqui cinco dias tem a CS Summit, velho. CS Summit. Que a FURIA vai jogar. O MIBR também vai jogar. A Liquid não, né? A Phase vai jogar. É... CS Summit, velho. Eu não vou... A gente não vai conseguir... Não conseguiu os direitos pra transmitir, velho. Mas vai ser campeonato aí, campeonato bom, velho. Ah, pelo amor de Deus, dá Refound, Gal. Tem que fazer nove pontos, velho. Nove pontos na sequência. Dá pra fazer, velho. Dá pra fazer, velho. É... É assim. É os poucos. É os poucos, velho. É ir acreditando aos pouquinhos. tarik tá calmo esperando na parte do fora tem mag aí no ronda tem aí a scout no arte um complicadíssimo velho, como que chama o arte velho, o carcerato tá em cima da casinha, a posição é boa, ele deu HS ainda, ficou com 12 de HP deu HS no cerco ficou com 12 de HP ae deles, C4 plantada 3x3 cai o Vini, e aí meus amigos cai o Yuri num tom de médio acabou olha ai mano e aí velho parabéns ao Zelão né velho que foi o que a gente falou continua o Zelão no campeonato o Zelão é Brasil parabéns a EG principalmente pelo Zelão o treinador o brasileirinho o treinador mata eles agora Zelão né velho continua aí eu vou pagar já vou pagar é se alguém então Obrigado.